Fala galera, Lens Tutoriais na área Trazendo aqui mais uma vez um tutorial pra vocês Bom galera, primeiramente eu quero mandar um salve aí pra galera Pra todos os inscritos aí Especialmente aí pra UBSK Tutoriais Que ele pediu pra mim mandar um salve aí Eu quero agradecer por estar acompanhando aí Sempre os meus vídeos aí E a galera que tá gostando aí, que tá comentando Valeu mesmo Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui um tutorial pra vocês aqui Mais uma vez uma lista nova aí que saiu Uma lista IPTV Eu vou tá mostrando aqui pra vocês essa nova lista E vou deixar o link da lista aí na descrição do vídeo Bom, o VTutoriais havia me pedido uma lista Que pegasse o canal Niklodeon Acho que é isso que se pronuncia assim Então essa lista ele tá pegando Funcionando perfeitamente Eu vou mostrar aqui pra vocês Sem mais enrolação, vamos lá O tutorial logo Bom, eu particularmente prefiro o playlist TV Se você utiliza o IPTV Você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui Bom, a nova lista é essa aqui Lista número 14 minha Bom, primeiramente aqui A lista contém todos os canais 394 canais E aqui tem as pastas TV aberta A TV aberta praticamente ninguém usa, né Músicas e variedades, ó Multishow Galera, eu não vou tá testando os canais Pra o vídeo não ficar muito longo Tem de filmes e séries, tá funcionando Eu testei Desenho, infantil Esportes, notícias Bom, essas pastas aqui Então eu vou Vou aqui em todos os canais Procurar aqui Eu vou mostrar só o canal do Que o VTutoriais pediu aí Pro vídeo não ficar muito longo também Então aqui, ó Niklodeon Vou baixar o som Pra não ter perigo De dar aí direitos autorais Olha, ó Tá funcionando, galera Perfeitamente, ó Como vocês podem ver Sem travar A internet aqui é de 2 MB Tá funcionando, beleza Bom, galera O tutorial é só esse mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like aí Compartilha esse vídeo aí com a galera E um abraço aí pra todo mundo E até o próximo tutorial Valeu E um abraço aí E um abraço aí Obrigado.